Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Esta é a última etapa do nosso desafio dos 90 dias para enriquecer através da reprogramação mental do subconsciente, usando o roponopono e as afirmações positivas da lei da atração. Nos primeiros 30 dias, nós removemos as crenças sobre o dinheiro por meio do sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato e eu te amo. Nos 30 dias seguintes, nós criamos uma intenção sobre dinheiro, com metas específicas e a colocação de novas crenças, especialmente sobre o merecimento. E agora, até o final, nós vamos praticar a gratidão e a bênção pela riqueza que sabemos que já está a caminho, que Deus e o Universo já estão enviando. Eu te lembro que você não deve se preocupar se você perdeu algum dos vídeos desta série. O importante é que toda vez que você lembrar, você venha aqui e veja o vídeo que acabou de ser postado. O que importa é que você se mantenha em seu propósito e lembre sempre que para ter a riqueza material, é preciso mudar o seu interior. Pronto para o desafio? Vamos lá! Feche os seus olhos. E apenas ouça a oração inicial da gratidão pelo dinheiro, pela riqueza e pela abundância que está chegando para você. A intenção com esta oração é ampliar a sua vibração para as próximas etapas do exercício. Gratidão, Deus, por ouvir os meus pedidos sobre dinheiro. Gratidão, Deus, pela riqueza que está a caminho. Gratidão, Deus, por me abençoar com tanta abundância. Gratidão por me conceder tudo aquilo que eu peço. Gratidão, Deus, por permitir que o milagre do dinheiro chegue até mim em 90 dias. Gratidão pela minha vida abundante e feliz. Gratidão, Deus, por me iluminar e conceder prosperidade. Gratidão, Deus, por colocar a energia da riqueza no meu caminho. Gratidão, Deus, por transformar a minha vida financeira. Gratidão, Deus, por abrir as portas da minha vida profissional. Gratidão, Deus, por me abençoar o tempo todo com dinheiro inesperado. Gratidão, Deus, por minhas novas crenças sobre dinheiro. Gratidão, Deus, por estar aqui e agora, respondendo aos meus pedidos. Gratidão, Deus, por me abençoar o tempo todo com dinheiro inesperado. Tudo está em suas mãos e tudo caminha para a alegria definitiva. Está feito e está garantido. Amém. Neste momento, busque pensar no bem material que você quer receber nestes 90 dias. Você quer manifestar um novo celular? Ou você quer ter um novo apartamento? Ou quem sabe uma casa na praia? Ou você quer trocar simplesmente o seu carro? Se não é um bem material, quanto de dinheiro você gostaria de receber? 10 mil reais? 50 mil reais? O que você gostaria de manifestar ao concluir este exercício da riqueza em 90 dias? Pense e visualize por alguns instantes você tendo este bem material. Você tendo todo o dinheiro que precisa. E enquanto você visualiza, eu vou apresentar a bênção do dinheiro usando o Ho'oponopono. Apenas escute e visualize. Dinheiro, eu te abençoo. Dinheiro, eu te amo. Dinheiro, gratidão por existir em minha vida. Dinheiro, seja bem-vindo à minha realidade. Gratidão, Deus, pelo dinheiro enviado. Gratidão, Deus, pela prosperidade. Gratidão, Deus, pela abundância. Gratidão, Deus, pela riqueza em 90 dias. Dinheiro, eu te abençoo. Dinheiro, eu te amo. Gratidão, 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 eu te amo. Agora chegou o momento de usarmos o Ho'oponopono para continuar a limpeza profunda das nossas crenças, que podem insistir em afastar o fluxo da riqueza, que é nosso por direito. repita junto comigo e deixe ir tudo aquilo que te faz não acreditar que você nasceu para ter dinheiro, que você merece ter dinheiro e que dinheiro é algo fácil de se manifestar. Dinheiro, eu te abençoo. Dinheiro, eu te abençoo. Dinheiro, eu te abençoo. Eu estou disponível para receber novas oportunidades de fazer dinheiro. Eu estou disponível para receber toda a riqueza que eu mereço. Eu acredito que a riqueza infinita vem para mim agora. Eu permito que grandes somas de dinheiro venham para mim rapidamente. Eu sou digno de receber todo o sucesso que eu desejo. Todos os dias, mais dinheiro entra na minha vida inesperadamente. Quando eu menos espero, mais dinheiro eu recebo. Eu estou tão feliz porque o dinheiro sempre vem para mim, de maneiras milagrosas. Deus me escolheu para enriquecer em 90 dias. Eu já sou um ser milionário, de maneira espiritual, porque a minha vibração é de extrema prosperidade. Dinheiro, sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Dinheiro, sinto muito por não acreditar que você é uma energia. Dinheiro, sinto muito por não confiar na sua chegada. Dinheiro, sinto muito pelas dívidas que eu criei. Dinheiro, por favor, me perdoe por expulsá-lo da minha casa. Dinheiro, por favor, me perdoe por gastá-lo com pena de não ter mais. Dinheiro, por favor, me perdoe por achar que só gente má consegue te ter. Dinheiro, eu tenho gratidão por mudar os meus pensamentos em relação a você. Dinheiro, eu tenho gratidão pela abundância financeira que eu experimento agora. Dinheiro, eu tenho gratidão pela riqueza sem fim que eu posso criar a partir de hoje. Dinheiro, eu te amo por eu ser rico. Dinheiro, eu te amo por me permitir ser milionário e ter a vida que eu sempre quis. Dinheiro, eu te amo de agora em diante. Dinheiro, eu te abençoo em minha vida. Dinheiro, sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu sou grato. Eu te amo. Eu estou disponível para a riqueza. Eu estou disponível para uma vida milionária. Eu tenho tudo o que eu quero. O dinheiro flui para a minha vida em um fluxo sempre constante. Se você quiser se aprofundar na reprogramação mental e remover as barreiras mentais não só do dinheiro, mas de todas as áreas da sua vida, eu te convido a conhecer o Método Alfa, o meu curso da Lei da Atração. Tenha acesso a centenas de técnicas em áudio para ouvir quando acorda, antes de dormir ou enquanto dorme, e assim possa realizar todos os seus desejos. Saiba mais sobre o Método Alfa, clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Eu sou o Diniz Vieira, e que o Universo conspire em seu favor.